E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar para vocês como fazer um brinquedo de papel que gira, assim como esse aqui. Como você pode ver, ele tem um movimento muito interessante, é bem divertido realmente. E não apenas você fica limitado a esse movimento que eu mostro no início do vídeo, mas no final desse vídeo eu vou mostrar uns movimentos a mais que você pode fazer também. De qualquer forma, a maneira mais fácil de fazer esse brinquedo é começando com um retângulo de papel. Eu vou começar usando papel cartão, de mais ou menos 7,5 x 65 cm. E primeiro de tudo, nós vamos ter que dividir esse retângulo em dois, cortando ele na diagonal. Para saber exatamente onde passa a diagonal, no lado esquerdo, nós precisamos marcar 1 terço da altura na parte de baixo, nesse caso, 2,5 cm. E no lado direito, nós marcamos o mesmo na parte de cima. Depois, nós desenhamos uma diagonal conectando esses dois pontos. E aí, por último, é só cortar. Com isso, temos dois pedaços de papel exatamente iguais, e podemos fazer dois brinquedos de papel. Para começar a dobrar, nós deixamos a parte horizontal para cima, e a diagonal para baixo. Primeiro de tudo, temos que trazer o lado esquerdo até em cima, dobrando essa linha diagonal. Essa vai ser nossa guia de início. Usando essa dobra como orientação, vamos trazer a parte de baixo até a borda, criando essa outra diagonal. Agora que temos a segunda parte feita, podemos dobrar a primeira por trás, e girar o papel nessa posição. A partir de agora, só repetimos a mesma coisa. Como antes, nós levamos a parte de baixo até o meio, alinhando com a linha vertical, giramos mais uma vez, repetimos a mesma coisa, e vamos seguindo exatamente a mesma lógica até o fim do papel. E aí Não E aí E aí E aí Chegando na última dobra, nesse último canto, é bem provável que vai ficar sobrando ou faltando um pouco de papel. Mas não tem problema, isso vai ser corrigido mais tarde. Terminando esse passo, podemos abrir um pouco, e como você pode ver, temos uma espécie de espiral quadrada. Segurando o lado de trás para frente, primeiro de tudo temos que encaixar o primeiro canto por trás da camada seguinte, deixando mais ou menos fechado desse jeito aqui. Agora, trazemos a próxima camada para frente, deixando o papel dobrado por baixo. Giramos um pouco, e trazemos para frente o próximo. Vamos repetir a mesma lógica até o último. Como eu disse antes, talvez tenha ficado um pouco errado no último canto, no último triângulo. Caso isso tenha acontecido, é só cortar essa ponta que sobra. Tendo isso terminado, o nosso brinquedo de papel que gira já está pronto. É só girar, segurar em uma das camadas iniciais e soltar. Você pode girar trazendo o meio para frente, como eu já mostrei aqui. Pode girar empurrando o meio para dentro. Pode fechar ele até nesse formato triangular. E como eu mostrei no começo do vídeo, você pode girar ele, e fazer com que ele retorne à posição inicial, girando por cima do dedo. Como eu disse no início, tudo é muito simples, mas é um brinquedo bastante divertido. Se você gostou desse vídeo, por favor avalie clicando no gostei, e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por ter me assistido, e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.